olá pessoal olha que chegou estou aqui qualquer coisa aqui de Barcelona vamos lá ver o que é que chegou aqui para a gente será? será? olha aqui que é bonito veja ali agora uma 4K suporte Ultra HD ajuste de ângulo girão anti-shock 20 megapixels 2 ângulo ajuste loop recording match shooting living mode tudo bem vamos ver pessoal aqui as características espetáculo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olha que bonita Olha que bonita Vamos ver a camara já traz aqui uns riscos Vamos ver aqui Vamos ver se ela liga, se tem bateria Pouca bateria Pouca bateria Já foi Muito pouca bateria que isto trazia Pouca bateria A questão de memória Então A bateria Ok Vamos lá ver os acessórios Vamos ver 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 . 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 Então pessoal, agora vou dar carga e vamos ver o que é que virá aí a seguir. Até já pessoal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está ligou Eu recomendo que seja desligada Eu desliguei-a Vou deixá-la aqui assim Em cima dos cabos Vou deixá-la ali Em cima dos cabos Para não correr o chão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL